De palhaço tem apenas a roupa e a vida de fazer os outros sim Muitas das vezes dentro do peito vive um coração que chora E nós tristes miseráveis que somos, aplaudimos aquele palhaço sofredor O teu eu ali no brincadeiro Vendo aquele homem com lágrimas nos olhos escondidas pela tinta Cobrindo o luto a magulatá Será e por que será que sofre esse pobre homem? Talvez pediria socorro ao invés de aplausos Ele se entrega de alma no dom Entra na guerra e busca a visão E deixa o céu te tomar pra ver Deus alegrar uma alma Ele é humano como todos nós Mas como anjo ele se sente só Primeiro tem que chorar pra ver Deus alegrar a plateia Dentro da alma ele diz pro Senhor Eu vou a guerra seja como for Mas sabe que no final o Senhor cumprirá a promessa A promessa Ele é humano como todos nós Ele é humano como todos nós Mas como anjo ele se sente só Primeiro tem que chorar Primeiro tem que chorar pra ver Deus alegrar a plateia A plateia Com qualquer um de nós Se esconde do mundo inteiro Palhaço sem picadeiro Com qualquer um de nós Se esconde do mundo inteiro Palhaço sem picadeiro Como qualquer um de nós Se esconde do mundo inteiro Palhaço sem picadeiro Com qualquer um de nós Se esconde do mundo inteiro Obrigado.